Pessoal, vamos falar de duas ações da Polícia Federal que interromperam os sistemas que seriam complicados para essa eleição agora de 2022, em abortar um problema antes dele acontecer. Um deles é referente à compra de votos, que aconteceu na eleição de 2020 e que poderia acontecer novamente agora. Vamos entender como é que funciona isso. E o outro é com relação aos líderes do PCC, que vocês sabem, não tem nada a ver com o PT. O PCC é uma coisa, o PT é outra coisa. Lula não tem nenhuma ligação, ninguém fez delação premiada ligando as duas coisas. Vocês sabem como é que é, né? Viu, Xandão? Então, essas notícias foram sugeridas por Gordelícius, Carol Miller e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa curiosa isso daqui. A primeira coisa é a suspeita de compra de votos lá em Macapá. Parece que a suspeita ocorreu na compra de votos nas eleições de 2020 em Macapá. E olha que coisa, né? Outro dia eu falei sobre a possibilidade de golpes de compra de votos nas eleições. Isso é um problema que existe no Brasil, tem muita gente que compra votos. E eu até fiz uma conta de padaria considerando que cada voto custaria 100 reais. Que ilusão minha, né? Olha só, segundo a investigação dos caras, os votos valem entre 10 e 30 reais. Ou seja, dá pra comprar... é muito mais fácil comprar voto do que você pode imaginar. E lembra aquele detalhezinho que eu falei pra vocês, né? Por que parece que o pessoal quer... tem alguns candidatos que querem tanto ganhar no primeiro turno aí? Porque no primeiro turno é muito mais fácil de comprar voto do que no segundo turno, né? O truquezinho eu expliquei em detalhes lá no Opinion Free Market, no meu outro canal. Eu vou deixar o link pro vídeo aqui do golpe que funciona no primeiro turno, mas não funciona no segundo. Não é nada com a urna eletrônica, a urna funciona. É golpe de compra de voto. Permite você comprar voto no primeiro turno apenas. Porque você usa os votos para deputado federal e deputado estadual como assinatura pra garantir que a pessoa realmente votou em quem esperava, né? E aliás, tem até uma atualização sobre isso que eu acho que é importante lembrar. Esse sistema, ele continuou funcionando, mas até a eleição passada, o RDV, que é o registro de voto, que diz cada voto que foi colocado na urna, ele só era liberado para partidos políticos. Então, eles conseguiam fazer esse negócio de compra de votos porque o partido político tem acesso a isso, consegue verificar depois se a pessoa votou conforme foi comprado o voto dela. Mas o povo em geral, o público em geral, não tinha esse acesso. Uma das novidades para a eleição deste ano, que foi inclusive uma das recomendações do exército que o TSE atendeu, foi justamente liberar esse RDV para todas as pessoas. Então, vai haver uma consulta ampla nisso daí. Isso não muda a possibilidade do pessoal fazer esse golpe de comprar voto. Porque, como eu disse, eles já podiam fazer isso antes. O partido já recebe a listagem dos votos, então não muda nada nisso. Mas, por outro lado, a gente pode até depois dar uma olhada nessa listagem e ver se esse tipo de truque foi empregado. Porque dá para você perceber isso tendo acesso ao RDV. Você pode checar essa possibilidade de candidatos altamente estranhos no voto das pessoas. Uma pessoa, por exemplo, no norte de Minas, votando num candidato que é de Poços de Caldas, enfim, que é lá do outro lado de Minas Gerais, lá perto de Poços de Caldas. Enfim, dá para você notar esse tipo de coisa, essa mudança de escolha de deputados estaduais e federais estranhos que é justamente usado para assinar o voto, para garantir que aquele voto é o seu voto, é o único. Ninguém mais vai votar naqueles caras e assim você consegue garantir que você votou na pessoa contratada e consegue receber o dinheiro, né? Então, isso vai ser... Não tem a possibilidade de acontecer de novo esse ano, tem a possibilidade de acontecer, mas existe a possibilidade de a gente revisar esses números e identificar esse problema posteriormente nas eleições. Por que tem candidato correndo atrás de tanto empresário, né? O pessoal aí querendo agradar o empresário? Porque, para para pensar, o empresário vota um voto só, meu amigo, não tem nada não. E com relação a dinheiro para campanha, pô, já tem um fundão aí, já é dinheiro para caramba. É que o pessoal precisa de muito dinheiro para comprar voto, para comprar voto rapidinho. Isso chega num número grande. E se 10 a 30 reais já dá para comprar voto no interior do país, imagina a festa que não dá para fazer, não é mesmo? Enfim, eles parecem que essa quadrilha foi desbaratada. Os votos, como eu falei, né? Esse tipo de recorte de compra de voto tipicamente é usado para eleição de vereador e prefeito. Porque você consegue. Vereador e prefeito, relativamente poucos votos você consegue virar uma eleição. Para presidente é mais difícil, mas em tese não é impossível. Assim, precisaria de uma organização muito grande para fazer isso no país inteiro. Mas, em tese, possível é, né? Enfim, fizeram lá desbaratar a quadrilha. Então, essa quadrilha, eles já pegaram informações de como é que ela funciona. O que é uma coisa positiva. É lógico, ninguém quer fraude na votação, né? Eu, particularmente, acho esse negócio de eleição uma besteira, como eu disse. Eu acho que deveria ser uma sociedade de leis privadas, com mais de um governo em cada região, e você escolhendo qual governo que você quer pagar imposto e obedecer e seguir as leis. Que assim, se o governo começasse a ficar muito autoritário e você pulava para o outro, muito melhor. Mas, enfim, se tem eleição, isso daí é uma coisa errada, né? Mas não foi só isso, não. Também teve um... desbarataram uma tentativa de liberar os líderes do PCC que estão aprisionados. Estavam em Brasília e, justamente por conta dessa tentativa, eles foram transferidos para Boa Vista. Não Boa Vista, não. É Rondônia. Foram transferidos para Rondônia justamente por conta disso daí, tá? Essa tentativa principal aconteceu em dezembro do ano passado. Eles pretendiam liberar ele ao longo do ano de 2022. Mas o pior era a forma como eles pretendiam fazer isso. É igual o novo cangaço. Você sabe que o pessoal chega na cidade e para a cidade inteira? Pois é, eles pretendiam fazer alguma coisa similar ali na região da Papuda, ali em Brasília. Parar a região toda, trancar todo mundo, botar arma de guerra e coisa e tal, e conseguir liberar o cara do PCC lá, que não tem nada a ver com o PT. É muito importante lembrar que o PCC e o PT são coisas diferentes. O Marco Valério falou uns negócios lá, eu vi a língua dele batendo nos dentes, mas não tinha nada a ver. O Xandão falou que não pode, lembra, gente? O Xandão falou que não pode lembrar as pessoas sobre a ligação do PT e do PCC. É proibido. Então não vamos falar disso, tá? Mas o PCC queria que o Marcola, que o líder deles, já tivesse liberado já para as eleições esse ano. Porque seria muito mais efetivo ele ajudar algum partido X, que por alguma hipótese ele tivesse algum favorecimento, que não é o PT, porque não pode ser. A gente não pode falar que o PT e o PCC são ligados, né? Lógico, tem esse problema. Então, eles conseguiram desmontar essa quadrilha que atuava nos parlatórios, né? O parlatório é aquela parte da penitenciária em que o advogado tem o direito de conversar com o detento. E ele tem o direito de conversar até sob sigilo e coisa e tal. Então tem todo um controle em cima disso. Mas os guardas penitenciários começaram a notar que o advogado marcava a conversa com o detento sob sigilo, usando coisas do tipo, ah, é recurso ao STF do fulano de tal. Só que os guardas da penitenciária iam lá na lista do STF e falavam, ah, aquele preso não tem nenhum recurso ao STF. Então eles começaram a sacar que tinha alguma coisa estranha ali e aí desbarataram a parada toda. É porque justamente isso a gente já sabe que há muito tempo, né? Que esse pessoal de advogado muitas vezes acaba trabalhando junto com o pessoal preso, porque justamente tem essa vantagem, né? Ao contrário de parentes, de amigos, que podem falar com o preso, lógico, mas falam numa situação de que podem ser monitorados a qualquer momento, o advogado tem o direito de falar com o preso numa situação que ele não é monitorado, que ninguém pode ouvir o que eles estão conversando, porque seria a situação justamente do sigilo, né? Desclarecimento da defesa e coisa e tal. E aí o pessoal falava muito isso. Eram dois códigos, na verdade, porque eram dois tipos de ataque, que era o código STF e o código STJ. Então quando falava que era, ah, vou falar com um cara sobre o código, o processo no STF. É porque, na verdade, era esse negócio do novo cangaço para liberar o Marcola lá em Brasília. E o outro do STJ era uma expectativa deles de sequestrar uma série de autoridades para exigir em resgate a liberação deles da penitenciária, né? Coisa mesmo de facção criminosa, como tem lá na Bolívia, na Colômbia, que tem as Farc lá, que também não tem nenhuma ligação com o PT. Repara como é que não tem nada a ver com o PT, com a esquerda latino-americana, nada disso. É um modus operandi todo diferente, muito parecido, sei lá, não sei com o quê. Totalmente novo. O PCC não tem nada a ver com a esquerda latino-americana, com as Farc, com esse mecanismo de usar a violência como política, né? Enfim, isso foi desbaratado, como eu disse, no final do ano passado, agora que veio a público, porque agora a polícia fez uma série de buscas e apreensões e um monte de residências, mas lá em dezembro eles já transferiram o Marcola lá para Porto Velho justamente para frustrar os planos do pessoal lá em Brasília e também estão investigando agora mais um monte de gente, um monte de advogado, nessa história toda aí, né? Então tem que tomar cuidado, pessoal, que é advogado do PT aí, nesse negócio todo, porque às vezes acaba sobrando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.